Todo gato gosta de carinho na barriga? Não, ele tem que se sentir confortável. Momento miau Com Marcela Monteiro Gato gosta de carinho na barriga sim, mas ele que vai pedir o ato de mostrar a barriga pra você, pra qualquer um, é que ele tá confortável no ambiente, ele confia em você. Porque é uma posição de vulnerabilidade, né? Totalmente vulnerável. A barriga, em muitos animais até, tatu, por exemplo, é a parte fraca, né? É uma posição de tipo, ó, estou tranquilo. Estou relax, exatamente. Que bom! E o que é o sinal da cauda mexendo lá? Não é que nem cachorro, que balança o rabo, tô feliz. Ele tá incomodado, porque a gente pode estar falando alto, porque a gente tá no ambiente que é dele, né? Então ele tá meio relaxado e meio incomodado? Tá em alerta. Tá em alerta, entendi. Ó, você vê que eu ponho a mão aqui, ele aumenta, ele quer ficar aqui relaxado, mas não quer muito ser tocado. Relax, pero no mucho. Entendi. É assim que funciona o Apolo. E quais são os lugares que o gato não gosta de ser tocado? Geralmente, né? Que vai de indivíduo pra indivíduo, né? Sim, eles têm personalidades bastante diferentes. O Apolo, por exemplo, ele gosta de carinho na barriga, mas é quando ele quer. Outro lugar que eles não gostam, patas. Os gatos são 20 vezes mais sensíveis que a gente. Nas patas? Nas mãos. Nas mãozinhas, patinhas. São os equivalentes, né? 20 vezes mais sensíveis? 20 vezes, imagina. Onde você vai fazer carinho no seu gato que não vai ter erro? Provavelmente. Pescocinho. Cabeça. Nas costas. Aqui. Aí atrás. Atrás. Pé do bumbum, que o gatinho vai até levantando, né? É, é, é. Aquela massagem ali, né? É. Rostinho, face, sabe por quê? Eles liberam. Aqui eles têm umas glândulas. Quando o gatinho tá se esfregando em você, ele tá falando que gosta de você. Ele tá deixando a marca dele em você. Então, sinta-se privilegiado de ter o gatinho fazendo carinho, se esfregando em você. Ele tá te marcando, na verdade, né? Ele tá falando, eu gosto de você, deixa eu ficar aqui. Então eles gostam de carinho nessa região aqui. Isso, que é onde tem a glândula e vai liberando esses hormônios. Olha só. Ferormônios. Sim, ferormônios, entendi. Olha só que engraçado, cara. Esperamos que você tenha aprendido aí quais são os melhores lugares pra você tocar no seu gato com Marcela Monteiro. E até o próximo vídeo, né, Má? É isso aí, até o próximo, galera. Mas antes, não deixe de se inscrever e deixar sua curtida pra fortalecer o trabalho. Tchau. Tchau. Momento Miau com Marcela Monteiro.